Olá, muito bom dia pra você. Entrou em pauta ontem à tarde um projeto do Executivo que regulamenta o acesso a informações públicas ou sigilosas relativas à administração municipal. Antes de ser votada, a matéria gerou debate entre os vereadores. Na tarde de ontem, os vereadores aprovaram quatro projetos de lei enviados pelo prefeito do Recife. O de número 09 de 2013 provocou polêmica entre os parlamentares. O primeiro a discursar foi o vereador André Regis. Por que o Executivo precisa desta lei? Eu cheguei à conclusão de que esta lei é desnecessária. Na perspectiva do contribuinte, na perspectiva do cidadão, esta é uma lei absolutamente desnecessária. Ela não recebeu nenhuma pressão da sociedade, não houve nenhuma pressão da universidade, ou da sociedade civil organizada, ou de movimentos sociais. É uma lei que vem atender a interesses estritamente do Executivo. Acredito que esta lei, ela não inova para melhor, e ela inova para pior, ao estabelecer riscos, vereador Menudo. Riscos à obtenção da informação, obstáculos, vereador Ayrton Luna. Tenho plena convicção disso. Esta lei, ela, em diversas passagens, ela é inconstitucional. E ela estabelece determinados dispositivos que são absolutamente nonsense para o plano municipal. O projeto disciplina o acesso às informações públicas e regulamenta as restrições às informações sigilosas no âmbito do Poder Executivo Municipal. Um dos pontos mais criticados está no capítulo 4, das restrições do acesso à informação, que estabelece prazos máximos de restrição ao acesso. Segundo o texto, para a informação ultra-secreta, 25 anos. Para a secreta, 15. E para a reservada, 5 anos de sigilo. Para a vereadora Aline Mariano, o projeto atinge a autonomia da casa. Muito me preocupa a gestão falar em transparência, lançar o portal transparência e vir com uma lei dessa natureza que só diminui o poder dessa casa. Por que diminui o poder dessa casa? Porque nós, vereadores, vereador André Regis, trabalhamos com uma das principais ferramentas que se chama o pedido da informação. Esse pedido de informação, ele é importante para todas as instituições. É importante para essa casa, mas é extremamente importante para a população também ter acesso à informação pública. Então, como é que se apresenta um projeto dessa natureza? E nós aqui vamos dar um cheque em branco ao atual gestor, para que não dê as informações em tempo hábil, para que a gente possa tomar iniciativas. Outro vereador da oposição, Raul Jungmann, questionou o tipo de informação da prefeitura que necessita dos prazos estabelecidos pela medida. Qual é a informação que detém a prefeitura que precisa de 25 anos para poder ser liberada? No plano federal, as informações submetidas ao carimbo ultrasecreto, referentes à defesa, referentes às relações exteriores e referentes, evidentemente, à moeda de crédito. Então, não há razão. Nós tentamos aqui melhorar esse projeto, propondo a redução do prazo e propondo também a questão de se publicar as matérias rejeitadas. Não houve concordância, nós só queríamos aperfeiçoar o projeto, nós não estávamos contrários. Mas, na verdade, lendo em detalhe, eu quero concordar com vossa senhoria no que diz respeito a essa lei. Essa lei está mais para a lei da censura das informações, do que a lei de acesso à informação. Ela violenta o princípio para o qual ela foi feita no plano federal. Priscila Krause avaliou que a medida fere o acesso às informações necessárias ao mandato parlamentar. O artigo 39 da lei orgânica, ele diz o seguinte, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município, podendo, no exercício de sua atividade fiscalizadora, ter acesso às repartições públicas, seus documentos e as informações relevantes no interesse do município. Eu entendo, vereador, que obedecendo a hierarquia das leis, a lei orgânica, claro, está acima de uma lei ordinária, como essa lei que nós estamos apreciando e discutindo nesse momento. Eu espero que quando nós venhamos a solicitar, vereadora Aline Mariano, o contrato, por exemplo, da merenda, não nos seja negado. O contrato da prefeitura e o lixo, não nos seja negado. Quando nós venhamos a solicitar informações sobre, por exemplo, despesas de exercício anterior, como foi solicitado já aqui, não nos seja negado. Que essas coisas não sejam confundidas. Que o prejuízo, infelizmente, será do cidadão que não terá acesso às informações. Eu tenho curiosidade em saber que informações podem ser secretas. Mas eu espero que não sejam essas informações que são vitais para o nosso exercício, para a nossa prerrogativa de fiscalizar. Que isso não venha a atrapalhar, como, por exemplo, a tão prometida transparência e a colocação de metas na internet se dará no segundo semestre. Quando do segundo semestre? Então, para quem prometeu muita agilidade e muita transparência, eu acho que as ações vêm deixando a desejar e indo no sentido contrário, na contramão do que é dito. Já o vereador Jaime Asfora discordou dos questionamentos e afirmou que, ao contrário do que foi dito, a lei atende a demanda do acesso às informações. Cada poder tem obrigação, na verdade, de regulamentar o acesso à informação. Como disse o jurista Zé Paulo Cavalcante Filho, essa lei é boa porque estabelece critérios. E ela não diz que as informações vão ser reservadas, sigilosas ou transsecretas, não. Ou seja qual for o termo que ela use. Ela diz que, excepcionalmente, pode haver documentos classificados assim. Mas a regra, a própria lei diz, a regra é a informação livre. Na própria justificativa, na expulsão de motivos, o prefeito diz que essa lei vem, não só regulamentar, no âmbito do poder executivo municipal, a Constituição Federal e o que diz a lei federal de acesso à informação de novembro de 2011, mas a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19, a Declaração Interamericana de Liberdade de Expressão, item 4, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, artigo 19. Eu fui presidente da OAB, fui conselheiro federal da OAB, fui presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e sou membro honorário vitalício, membro efetivo do Conselho Seccional da OAB como ex-presidente. Acho que essa lei atende a demanda histórica da OAB de ampliação do acesso à informação, como? Disciplinando. Eu já disse ao prefeito que quero participar dessa regulamentação para levar essa experiência que eu tive na OAB. Portanto, eu me sinto muita vontade de apoiar essa lei porque acho que ela é um instrumento que todos os municípios têm a obrigação de editar, todos os estados, salve-se, o estado de Pernambuco já editou a sua lei de acesso à informação e está previsto essa recomendação da própria lei federal de acesso à informação. Para André Regis, a lei não fortalece a democracia. Sempre a democracia vai embora pela exceção. Nós precisamos robustecer a democracia e não fragilizá-la. Eu não entendo qual é a necessidade desta lei. Qual é a real necessidade desta lei, ministro? O senhor lançou aqui um desafio. Eu mantive o desafio e até agora não houve uma única situação hipotética em que fosse aplicado o sigilo ou, aliás, a reserva da informação, a restrição da informação durante 25 anos ou durante 15 anos. Eu lamento que a gente esteja abrindo a possibilidade. Outra coisa, foi mencionada também a oposição. Nós estamos discutindo uma lei que é para sempre ou até que ela venha a ser revogada ou declarada inconstitucional. Nós não estamos aqui fazendo uma lei para a gestão geral do Júlio. Quem garante que nós seremos oposição daqui a pouco? Quem garante que quem está aqui sentado hoje é governo não estará na oposição? Então, essa discussão sobre debate, oposição e governo é um debate que não cabe aqui, nesse momento. Nós aqui somos todos representantes do poder legislativo. Todos nós aqui, independentemente de sermos pontualmente da oposição ou do governo, estamos defendendo este poder contra o absurdo de uma lei desnecessária. O projeto de lei foi aprovado por 24 votos a favor e 4 votos contrários e segue para a sanção do prefeito.